Por querer terá pra sempre Meu amor, venho dizer-te Que te amo loucamente Que jamais posso esquecer-te Se eu pudesse acariciar Esse seu rostinho lindo Mataria esse desejo Que por ti estou sentindo Vem acalmar essa dor que estou sofrendo Vem consolar o meu pobre coração Ouça querida o que estou dizendo Nesta minha sincera condição Eu te adoro tanto, tanto Mais que tudo nesta vida Venho, venho, fique sabendo Que tu és minha querida Venha para os braços Ouça querida o que estou dizendo Nesta minha sincera condição Venha, venho, venho, venho Venho, 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 venho